Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Zona de Interesse, filme dirigido por Jonathan Glazer, que saiu no Festival de Cannes mais cedo nesse ano e agora passou aqui pelo Festival de Toronto. Já assisti por duas vezes e é um filme que tá na minha cabeça, é um filme que de vez em quando me pego pensando numa cena, é um filme que realmente me marcou muito, sem dúvida alguma, um dos meus favoritos desse ano. Temos uma adaptação livre, vou chamar assim, da obra homônima do Martin Ames, um livro interessante que é potencializado pelo Jonathan Glazer. E deixa eu falar pra vocês, por conta da temática que envolve Segunda Guerra Mundial, especificamente o Holocausto, o meu interesse era enorme antes mesmo de entrar na área da história profissionalmente. Eu já me interessava pela Segunda Guerra, gostava de comprar livros, pesquisar conteúdo. Depois, entre o meu mestrado e doutorado, trabalhei com arquivos de Nuremberg, publiquei obras sobre isso também. Então, era um filme que eu sabia que renderia bons debates. Vou compartilhar essa crítica, depois eu vou produzir um conteúdo extra aqui pro canal, especialmente quando o filme tiver a maior visibilidade e distribuição. Pessoal, eu tô obcecado pela discussão que ela é feita em zona de interesse, porque eu acredito que é a melhor representação que consigo imaginar sobre o termo Banalidade do Mal no cinema. Em 1963, quando a Hannah Arendt publica inicialmente na revista New Yorker artigos sobre o julgamento do Eichmann, que depois seriam compilados no livro Eichmann em Jerusalém, ela discute aquele viés que vinha desde 1945 no tribunal de Nuremberg, que considerava o seguinte, que os nazistas eram demônios sociopatas, de que o regime nazista foi um regime malvado por, basicamente, reunir uma nata de demônios em diferentes escalas. A Hannah Arendt coloca o seguinte debate. Peraí, você tá falando aqui do Eichmann, que é um burocrata do Estado e dentro de um regime totalitário, dentro da ideologia nazista que codificava o DNA do massacre, o que você vai ter? Você vai ter a normalização de questões que, com um certo distanciamento, você considera extremamente repugnantes. Então, a banalidade do mal, em suma, é isso. A banalidade do mal, ela tá muito vinculada também naquele discurso de cumprir ordens, de não conseguir tomar qualquer tipo de atitude crítica. Por quê? Porque dentro do aparato totalitário, isso tá codificado no Estado. Pro regime nazista, o massacre era algo que deveria ser feito, era algo comum. Então, no viés totalitário, você se distancia desse viés crítico, não questiona o IC, não questiona o porquê, apenas faz. Eichmann, em Jerusalém, coloca esse termo pra debate, um debate que até hoje tem repercussão, porque o conceito da Hannah Arendt de banalidade do mal, ele tá muito vinculado também com outras obras dela entre os anos 50 e comecinho dos anos 60. E eu acredito que o Glazer, como eu disse, ele faz aqui a melhor discussão possível sobre banalidade do mal, porque ele não vai querer se cercar de uma narrativa pesada quanto a diálogos expositivos, em que você vai ter o drama, o sofrimento, que você vai ver a pessoa morrendo. Não, o Glazer, ele toma uma posição completamente diferente, de romper com tudo que já foi discutido sobre o Holocausto no cinema. Porque pra zona de interesse do Jonathan Glazer existem duas grandes experiências. A primeira é a experiência da imagem, é o filme que você assiste, é o filme que você vai ter uma preocupação de uma família nazista com a sua casa, com a piscina, com o jardim, com as crianças. Tem um outro filme em a zona de interesse que é o filme que você ouve, que é uma experiência sensorial que ela tá completamente vinculada também a uma questão de experimento que o Jonathan Glazer faz a partir da trilha de Mika Levy, que você fecha os olhos e você começa a ouvir os barulhos, um tiro, um grito, e você começa a ressignificar tudo isso na narrativa. E é aí que zona de interesse toma contorno de um filme de terror, não pelo que tá explícito na imagem, mas pelo que você tem como bagagem, pelo que você sabe que tá acontecendo, quando tem o campo de Auschwitz também como um dos principais pontos de interesse. Nesse momento, na verdade, só tem três imagens, mas nós acompanhamos no filme um casal que tenta viver uma vida perfeita e criar a casa perfeita como vizinha do campo de Auschwitz. E esse casal, na verdade, é o casal do comandante de Auschwitz, Rudolf Ross, que é interpretado pelo Christian Friedel, junto da sua mulher, a Haydwick, que é interpretada pela grande atriz Sandra Hiller, que tá aí num ano maravilhoso pra ela, não só pela participação nesse filme, como também no grande destaque como atriz de Anatomia de uma Queda, que eu já comentei aqui no canal. Nessa perspectiva, você vai ter de um lado Auschwitz, um muro. Esse muro é alvo de interesse durante todo o filme, porque do outro lado do muro tem a casa da família. A casa da família com um jardim maravilhoso, com construções sendo feitas, com a piscina sendo reparada, com as crianças correndo, com as crianças se divertindo, naquele pensamento de uma reunião, de um local aconchegante, de um local em que a família toda vai se sentir bem. Então existe o contraste simbólico desse local tão aconchegante com um outro local do outro lado do muro, que você sabe o que acontece ali, que é um local totalmente inóspito também. E aí as referências das imagens, tá pro campo de Auschwitz com a fumaça, que você sabe o que ela significa. Quando você fecha os olhos por um momento também, muito vinculado à questão da trilha original de Mikalev, os barulhos, um tiro, um grito. O diretor, nesse longa, ele decide redefinir como uma narrativa sobre o local ser feita no cinema, porque ele pega o que eu chamo de memória agregada, que é dessa bagagem que eu falei que você vê de outros filmes, séries, documentários, do que você já aprendeu sobre o holocausto e do que representa Auschwitz também. Então o Glazer não se contenta com mais um drama de holocausto. A parte mais difícil de zona de interesse é notar a ressignificação dos sons a partir do momento que, pra aquela família, o canto de um passarinho tem exatamente a mesma importância de uma pessoa gritando ou de um tiro acontecendo ali pertinho, porque é um barulho que se tornou comum. É um barulho que tá codificado também na rotina. É também um exemplo da banalidade do mal. E aí o que me chama a atenção é que o Glazer poderia ter deixado de lado toda a estrutura da sua filmografia quanto a experimentos pra focar apenas nesse drama do holocausto, e ele não faz isso. Ele tem uma abordagem também experimental em zona de interesse em diferentes momentos no que diz respeito à estética e no que diz respeito também à construção e desenvolvimento de uma narrativa. E a equipe técnica dispensa comentários. Eu falei sobre a trilha de Mika Levy, maravilhosa, e menciono também a fotografia do Lucas Stahl, também premiado anteriormente, que ele consegue estabelecer a partir do muro essa dinâmica permanente, esse contraste da vida e da morte, da prisão e da liberdade. Então a banalidade do mal tá nos pequenos atos, em preocupações que parecem preocupações absurdas, mas são preocupações mundanas perto do drama que acontece do outro lado do muro. você dá atenção pra algumas coisas dentro da estrutura totalitária, especialmente pro regime nazista, que é o alvo de interesse aqui do Jonathan Glazer, e não percebe o mal, não percebe a brutalidade. Uma criança, ela acaba sendo ensinada assim desde pequena, basta ver aí, né, como é que era a questão da juventude hitlerista, e tem várias obras excelentes sobre isso. E por que eu acredito que zona de interesse como filme é melhor do que como livro? No filme você vai lidar com estruturas diferentes em três momentos, com diferentes narradores. No filme você vai ter o nome e sobrenome de quem interessa, e quem tá comandando Auschwitz, o Oberstubenführer Rudolf Ross, que se orgulhava, dizia que tinha uma operação com o seu nome, Operação Ross, sobre o Holocausto na Hungria, uma pessoa que teve muita importância também na solução final. Então esse é o tipo de filme que até é difícil marcar um destaque pra atuação, porque a mensagem é muito mais forte, imponente, graças ao peso e à importância do elenco. Ainda assim, a Sandra Hüller, como eu disse, tá num ano espetacular, coadjuvante aqui nesse filme, interpretando a mulher do Ross. Mas aí no que diz respeito ao estilo do diretor, você vai ter experimentos, e você vai ter uma mudança drástica de desenvolvimento da narrativa, quando a burocracia alemã é alvo de pleno interesse, e quando aí você vai estar discutindo abertamente sobre o Holocausto, sobre solução final, sobre o envolvimento do Ross como comandante de Auschwitz, e o que deveria acontecer em Auschwitz. É nesse momento que existe a passagem, que eu acho que ela é mais emocionante, que na hora ali no filme eu fiquei muito pensativo, que você tem uma relação direta passado-presente. A discussão é permanente. Às vezes você tem um impacto muito grande no cinema de uma história, e essa história está fechada para uma ocasião, em uma determinada época, na Segunda Guerra Mundial, e você passa a discutir e analisar apenas aquele contexto. Zona de Interesse propõe essa reflexão constante do passado com o presente, levando em conta Auschwitz. Eu o considero um filmaço, porque ele não entra na lógica contemporânea de drama de Holocausto. E existem ótimos dramas de Holocausto, mas você tem uma tradição de como deve ser feita uma composição original, de tentar ressaltar um vínculo, tentar ressaltar uma passagem mais emblemática para a emoção. E Zona de Interesse faz isso naturalmente, porque ele é muito bem articulado. Tem personagens relevantes, tem personagens que acabam colocando esse tema da banalidade do mal para a discussão desde o primeiro minuto. Eu fiquei realmente muito envolvido com o filme. Para Zona de Interesse, nota 10. O filme tem distribuição nos Estados Unidos em dezembro, a informação que eu tive é que ele passaria no Brasil, no circuito de festivais, em outubro, e posteriormente também chegaria nos cinemas, mas isso eu vou atualizando também, sempre vou discutindo nas lives de sábado aqui no canal, sempre 21 horas, horário de Brasília. Pretendo publicar depois um outro vídeo sobre Zona de Interesse. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau.